Começando mais um vídeo jogando bagulho, estamos de volta no Transformers, estou aqui com o Guilherme. Boa tarde, rapaziada. E hoje vamos tentar se livrar do que eles roubou, né, velho? Isso aí, isso aí. Já tá me enchendo o saco, velho. A gente já ficou um tempo sem gravar aí, porque a gente tava ocupado, né? Curtindo as festas de ano, né? Exatamente, festas de fim de ano que só foi depressão, só. Guilherme já foi depressão também, que isso? Mas a gente pelo menos encontrou a Rafa, inclusive se você não viu o vídeo já vai lá no Equipe Bagulhos lá. Vou deixar o link na descrição. Já lanço o link na descrição, é isso aí mesmo. Já vejo o vídeo lá, se inscreve lá no canal e eu faço merchan aqui, porque o pai é aqui como treinado. É, porque o canal é nosso também, né? Vem aqui seus arrombados. E você passou fome nessa missão aí no vídeo passado, cara. Qual que é a sua estratégia pra essa missão lá? Pancar ele aqui, ó. Mas não funcionou muito bem. Eu acho que o que tá faltando pra você aí é ter um... Esse carro aí não tem pênis, tá ligado? Ele não é masculino o suficiente. Será? Acho que é. Mano, é o tamanho do robô em comparação a mim, cara. Não é que cê foda. Tamanho não é documento. Se fosse documento, o japonês tava fudido. É que tamanho é só uma característica, né? Não tem como ser documento. Cara, se eu fosse pra África, eu ia fazer sucesso. Porque eu ia chegar lá com meus 11 centímetros oferecendo prazer sem dor. É, mas é por isso mesmo. Eu ia chegar lá com meus 11 centímetros pra oferecer prazer sem causar dor. Porra, pode crer. Aí eu ia fazer sucesso, porra. O cara aqui tem que tacar alguma coisa nele. Só que isso pra cair. O cara parece o maluco do portal lá, tá ligado? Aham, os robôzinhos do portal, né? Aham. Caiu um jogo pra nós jogar, né? Eu nunca cheguei o portal, cara. Eu também nunca cheguei o portal, né? Caralho. Vai tacar o ônibus, mano. O cara me queimou, velho. Me queimou a rosquinha do Matheus. Nossa, me queimou o ônibus. O bagulho explodiu antes de chegar nele, velho. O cara lançou a placa de 30 quilômetros. 30 milhas, né? Quanto que é 30 milhas? Uma milha é 1,6 km. Então 30 milhas é... Vou tacar um pneu, velho. É alguma coisa aí, né? É 16 mais 16 mais 16. 32 mais 16... 48 quilômetros por hora. Ó. Matemático, né? Jogando bagulhos também é cultura, pô. Jogando bagulhos é matemática, cultura, conhecimento. História. A gente é de tudo aqui. Não consegui mexer a câmera, mas se toca. A gente vai levar a jogando bagulhos pra Marte ainda. Colonizar Marte com a palavra. A gente vai escrever a Bíblia 2. Mas já tem a Bíblia 2 lá que tem Jesus montar no unicórnio que eu vou atacar. É, mas agora a gente vai fazer o... A Bíblia 2 e o... Se viu, velho, funcionou o jogo ali. Eu derrubei ele no prédio e ele quebrou. É, mano. Jogo bem feito, pô. A gente vai fazer a Bíblia 2. A gente vai fazer a Bíblia 3, então. Bíblia 3. E... Em vez de você falar amém, pra completar... Pra você fixar a palavra, você vai mandar um Gozard no meu coração. Gozard no meu coração. Desculpa, Decepticon, mas tem apenas espaço para dois de tangoar aqui. Fusca não é o nome daquele prêmio da FIFA lá pro gol mais bonito ano? O prêmio Fuscas. É, o prêmio Fuscas. Esse prêmio é bom. Ah, porra. Prêmio Fuscas. Como diria um cara que o Matheus citou no vlog, eu não sei o nome. Burro. Burro, burro, burro. Não é o Tite, pô. Ah, sim, o Farid Germano Filho, pô. Ele estima o cara de burro. É o Tite, né? Farid Germano Filho, cara. Ele é gremista. É uma engraçada. Inclusive, ainda não superei o Tite e eliminou o Brasil da Copa. Filho da puta. Tem que ser corintiano. Tomara que volte pro Corinthians e der essa mensagem pro Futeba, mano. Tomara que volte pro Corinthians e afunde o Corinthians. Mais? Mais. O Corinthians vai virar o Paraná Clube. Vai ficar sem divisão. Nossa, mas eu sou o Corinthians, se foder. Qual que é o maior time de São Paulo? É o Palmeiras, né? Se for por história, eu acho que São Paulo e Santos, né? Não, mas é atual. Atualmente, eu acho que o Palmeiras, cara. Assustou senhor, que porra. Ai! Você vai morrer, cara! Você não voltou nenhum, velho! Já vi que eu já vi como passar um tempo aqui. E aí, galerinha... Forte! E aí, galerinha do Jogando Bagulhos, como é que vocês estão? Ai, o cara é muito forte! Cara forte, velho! Então, Matheus, eu tava com a ideia da Rafa desenhar uma Stambinea de jogar um bagulho. Caralho! A gente paga um refrão salgado pra ela ali. Depois, a gente terminar a Transformers, postar as outras se tá pendente e... Epa! Epa, dá ali! Eu acho um salário justo, velho. Eu trabalhei por um refrão salgado. Depende do salgado, eu acho, mano. Qual salgado você gostaria de... Cara, uma coxinha ali, que tá ligada com um pingado? Tá bom, velho. Eu aceitaria tranquilamente. Aquela coxinha do Catupiry. Aquela... Uou! Eu não sei se você já comeu uma coxinha do Terminal do Carmo lá em Curitiba, tá ligado? Eu nunca fui nesse Terminal. Boa! Mano, é muito boa. É famosa aquela coxinha lá, cara. Boa pra caralho! Acho que é uma das melhores coxinhas de Curitiba, cara. Ai, o suco lhe dói. Foda, quando você compra a coxinha, ela é ruim, tu lembra? Aí você fica com aquele sentimento de ter gastado dinheiro, tu. Vamos aqui, hein. Épico. Isso que é maneiro, né? O Catão Coração... Quando é que começa a tocar um Link Park aí? In the end. Pô, a Link Food ia ter um Link Park nesse jogo, hein? Que foda essas coisas, mentira. É... Qual que é a música do... Do... Nada é possível, irmão. Olha só. Agora o Carlos tem um microfone decente. Agora tem um microfone decente, eu não preciso ficar sussurrando. Na verdade eu posso sussurrar e vocês me ouvirem. É... Carlos, eu tava aqui falando o que você acha da Rafa fazer thumbnail do jogando bagulhos em troca de um refri, um pingado, um salgado. Eu achei que você ia perguntar do governo chinês. Ah, mas daí teu computador vai explodir, mano. Exatamente, eu tenho que falar, não, eu concordo 100% do governo chinês. Eu não gosto do governo chinês, cara. Mano, eu vou falar assim, eu odeio o governo chinês, eu compro... É isso, rapaziada, a fortificação do Carlos. O Carlos morreu, rapaziada. Agora voltou o irmão dele, hein? É o Carlos? O Carlão foi na casa do Guilherme agora, né? Ele veio aqui. Ele veio pelo celular, mas daí agora se eu falo do governo chinês também... O celular dele é da China também. O cara só compra coisa da China. Mas também, cara, rapaz, ela fala pra apoiar o comércio local, só que você chega lá, o quê? Vai comprar um i5 de segunda geração e tem que vender o teu Corsa ali, pô. Você tem um Corsa? Quando a gente foi lá encontrar a Rafa lá, pô, eu, o Matheus e a Pamela, nós foi ver os preços dos carros de brinquedo pra criança. Aqueles carros mini, aquelas réplicas de carros, só que é pequeno, tá ligado? Cinco pau, mano. O carro do meu pai custa 3 contas. Dá pra comprar um carro de verdade, cara. O meu pai custa 3 mil no carro dele. Você compra um carro de verdade e espera criança Z18, que é mais fácil. Mas sobre o que você estava falando, eu apoiaria pagar um salário pra Rafa fazer todas as thumbnails. Só que desenhado, cara. É, pô. Não precisa desenhar tudo, cara. Só fazer um PNG de nós, sei lá, vestido com o personagem, tá ligado? Então, mas tipo assim, fazer eu pagar um bagulho, né? É, paga ali um refri, um salgado. Nós divide aqui nós 3, né? Um PNG de nós. Um PNG de nós. Eu compro o refri, o Matheus compra o salgado, o Carlão compra, sei lá, um... Um PNG de nós. Ou a sobremesa ali, tá ligado? Um sorvetinho ali. Um PNG de nós. Um PNG de nós. É, pô. Um bocinho ali. Um PNG de nós. Um PNG de nós do Alfonso Pena? Um PNG de nós. Um PNG de nós do Alfonso Pena todo dia, mano. Mano, ele... Faz tempo que eu não vejo ele. Ele tá lá ainda? Tá, mano. O cara é uma lenda. Toda vez que eu vou lá, ele me convence a comprar um PNG de nós. Aquele cara é gente boa demais. Aquele cara é gente boa, mas eu nunca compro, mano. Às vezes eu fico até mal por não comprar. É que eu sou pão duro mesmo, velho. Eu acho que eu tô devendo um real pra ele até hoje, mano. Faz uns 5 anos, velho. O cara já esqueceu, já. Tem a miséria. Deu Matheus, chega. Deu Matheus, chega. Ah, eu não tô conometrando o vídeo, né? O Matheus tá conometrando? Só que não, velho. Puta que barulho. A hora que você sentir que deu 20 minutos, você para. Mas o que eu percebi desse jogo aí, que o Jazz, ele simplesmente luta contra dois robôs gigantescos. Eu nem sei o que é Jazz. O Jazz é o cara que eu tô jogando. Ah, mas é... Era mais fácil falar o carro branco. Ele luta contra dois robôs gigantescos ao mesmo tempo, e no filme ele é facilmente dividido ao meio pelo Megatron. Ah, mas é o Megatron, né? E aí, já foi o primeiro. DJ Megatron. Qual as melhores? Pô, ha, ha. É o... E é o Jesus que tá falando. Esse é o maior crossover da história, né? O Jesus apresentando o DJ Megatron. Corta isso aí, Matheus, corta isso aí. O quê? Quando você estiver editando, você vai ver. Eu não escutei o que o Carlão falou do jeito. Puta que barulho. Agora tô curioso. O Carlão falou que eu não prestei atenção. Eu também não prestei atenção. Ah, é. Você corta isso aí. Ah, é, Matheus. Aparentemente, o Matheus já tá ligado, né? Tem que assistir todos os vídeos, né? Pera que ele assiste, mano. Ah, vai ter que cortar tudo isso aí, né? Não, não corta isso, não. Pera que ele vai merda. Aí no último hit, eu quero se bater pro outro lado. E aí, Andurbana? Acabou? É só isso! É só isso! E você passando a fome nessa porra, hein, mano? Por que você passou a fome nisso aí, cara? É porque eu tava tentando atacar os... Não, é que eu tava tentando atacar os dois ao mesmo tempo. Eu acho que focar em um primeiro e depois no outro. E por que a gente destruiu o Creed? É verdade. Aí ele vai lá e morre com esse cara aí. Inclusive, Creed é mó bom, velho. Ih, dei spoiler do jogo. Brawl has jazz been done. Get to him before it's too late. Creed é bom pra caralho. O Rock Balboa velhaço atuando pra caralho. Deixa eu só dar uma olhada no tempo do vídeo. Ó, tá em 12 minutos aí. Deixa eu abrir um cronômetro aqui. Da hora que as missão aqui é tudo uma do lado da outra, né? Ficou no metrano aqui. Creed of Boulevard. Inclusive, falando de Creed, cara, é bom pra caralho. O cara morreu, que triste. Mataram o carrinho branco. O Jazz MW. Creed é bom, mas eu não acho ele melhor que o filme do Rock Balboa, cara. Mas é uma questão de gosto mesmo. Mas a cena de luta é boa pro caralho. Aquele socão como o que o Apollo Creed tomou lá. Adonis, né? Não é a porra. Vou chamar de Creed também. O MOLA doeu até em mim, velho. Creed é da hora, mano. Eu gosto de Box, cara. Acho que Box é o único estilo de luta que eu curto. O que é que eu faço pra você? O que é que é que eu faço pra você? Não vou fazer alguma coisa. Vai ter um tanque, mano! Vixe! Vixe! Só no burrinho. Olha ele. Possa! Olha só! Cadê o outro pra tomar no burrinho? Eita! Tome, então! Que carro que esses caras são? Os caras são uns carros roxos. Os caras são uns cabernetes. Temos que proteger a cidade. Ele vai fazer braço. Vamos lá, vamos lá. Ih, tem tempo! O cara virou um caminhonete, mano. Nossa, e fodeu, velho. Tem que proteger. O cara tá detonando a cidade. Foda-se. Caralho! Aí o cara virou um tanque, né? Olha só a vida. O cara rolando é muito feio. Esse é o Dark Souls do Jogos Transformers. O cara rolando. Obrigado. Caralho! Pior que a From Software vai lançar um jogo de robô, né, cara? Já vão lançar um jogo de robô nada a ver com o Dark Souls. Ué, eu tô jogando ele aqui, mano. Vazou o jogo de robô do Transformers. Vazou, vazou. Transformers Remake. Mano, e o novo jogo de Transformers, vocês viram? Não. Eu achei estranho, cara. Não parece Transformers. É, Transformers em primeira pessoa e apareceu humano, né? Você controla o humano? Hum, talvez. Ah, acho que controla o robô, só que... Não parece Transformers, seria. Não. Mas passa na terra, né? Mas passa na terra, né? Mas passa na terra, né? Eita porra! Oxi! O cara era pra ir embora e ele ficou bugado aqui. Bom. Bom. Tchacalaca. 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 Eu queria jogar um, tu ligado? Pra ver como é que é. Eu apertava três reais, cara. Eu devia ter comprado, né? Postal é da hora. Postal é da hora. Postal é da hora. Postal nós tá devendo. Tem que ter série de postal, velho. Se quiser ser preso. Eu gravo. Eu gravo a série de postal, velho. Ah, não dá nada. É um joguinho eletrônico. No que que eu seria preso? Só que dá pra mijar nos outros e tacar fogo. Nada mesmo. Colocar um gato na ponteira 12? Ah, pô. Coisa básica. A concorrente fez série, velho. Por que que a gente não pode? Fez? Fez. Ah, hum. O maracal de lado? Não. O outro concorrente. Qual concorrente? Eu não foda-se, pô. Se esse cara é nosso concorrente, ele fica na merda. Ahn. Eu não sou esclutch dos outros, né? O que que a gente não daria pra fazer uma parceria? Imagina o Matheus com o... E eu com o Jean, cara. A gente ia fazer o caos aí. Morreu, né, Feão? Eu e o Vito, comentários sérios. Com certeza. Que isso, cara? Nossa, esse robô é difícil. Fazer um crossover com os macacos hilários. Macacos hilários. Esse é mais possível. Porque eles fizeram um Discord lá, mano. Pra gente entrar de penetro, ó. Um grupo dele. Nossa, olha que delicinha os robôs, cara. Ó. O cara tá girando ali um... É a... É aquele bagulho que a Nilce usa pra bater no leão. Caralho, é uma chibata? Ai. Chibatada. Aqui não dá pra passar, não. Pegou um jogo de dois mil e bolinha. Realmente dois mil e bolinha. Só de ter física nesse spread já tá bom, já. Pô, mas dá pra destruir tudo, velho. Não, mas pô, dois mil e dois mil e sete tinha o quê? Dois mil e... GTA V? GTA V e 2007? É, pô, já faz tanto tempo, né? Ah, mas pior que o GTA IV é 2008, né? Então, pô, um ano depois já tinha GTA IV, né? Pô, mas levando em consideração o nível que jogo licenciado de filme é, esse aqui é que é decente, mano. Tá aqui o bagulho no carro não pegou, né? Sabe o jogo hype? O jogo do Ratatouille, cara. Opa, bom. Falando em Ratatouille, é jogado sem florestas? Não, nunca joguei. Cara, sem florestas é muito bom, velho. Eu vi o Carlão jogando, parece ser da hora, mano. Pô, mas o jogo do Ratatouille é hype, cara. O jogo do Ratatouille é hype, velho. Eu vou achar alguma... Ah, não, eu não preciso nem de ISO, porque esse jogo lançou uma PC também. Procurar. Eu acho da hora... Pô, mas tem um jogo de filme que é da hora, cara. Desenviviado o cara, mano. Hum, pipa pau. A Era do Gelo. Caralho, tem? Ah, não é possível, velho. Não conheço, cara. Tá passando mal, hein, Matheus? Por que que tá, mano? Não tenho objeto pra jogar no carro. Tô vendo vários humanos, hein? Eu também tô vendo vários humanos, hein? Não dá pra matar o humano, infelizmente. Espero que esse cara droga um coraçãozinho. Não, aqui, ó. Ixi. Nossa Senhora! Isolou bandeira antes do canal do esporte. E aí, cara, foi de boa? O cara só vai reto, deve ser um Russel com a lição do Bunny, né? Vou eliminar as lembranças. Realmente, Bunny é um Bunny. Cara, eu acho que é a melhor. Dá pra matar a peça do robô pra atacar, né? Vamos aí, rapaziada. Top 3 séries jogando bagulhos. Agora, bora. No momento, cara, eu gosto de Bunny. Peraí que eu tô passando fome. Eu gosto de Bunny. E eu acho que Cuphead ainda tá nas minhas favoritas. Porra, fião! Vai deixar eu jogar também? É seu jogo. Cuphead. O jogo é DLC ou normal? Acho que é DLC, mano. Normal também, mas... Não tá nas minhas favoritas. Mas eu reconheço que é bom. E a terceira? E a terceira? Acho que é Harry Potter, cara. Pra mim, tem uns momentos memoráveis. Porra, eu não acerto nada no cara! Qualquer coisa redonda e grande é o Carlos. É, rapaziada. Fudeu. Não consigo bater no cara. Happy Feet, Wombo Kobo. Wombo Kobo. E tu, Carlão? Qual que é o teu top 3? É... Mano! Bully. Hã? Bully. Hum... Cara, eu vou colocar o Cuphead original e a DLC no mesmo patamar. Porque eu não consigo me decidir entre os dois. Em segundo lugar. Em terceiro... Hum... Já deu oito minutos, tá? Puta merda, peraí. Terceiro... Cara, eu acho que é exatamente... Ele tá parado, acho. Pra eu acertar ainda. Ó, agora vai. Harry Potter. Igual do Matheus. Harry Potter. Ei, caralho! Se eu tiver na mesma rua que ele tá atirando, eu tô fodido. Eu acho que o meu top 3... Top 3 de séries que saíram. Acho que o Bully primeiro também. Acho que... É, Bully primeiro... Vou tomar uma na fuça aqui, ó. Quer ver? Opa! Eu acho que as duas... As duas séries de Cuphead no mesmo patamar também. Só que eu acho que eu botaria o Cuphead original antes. Porque aquele último episódio é muito bom, mano. Matheus deu gás naquele episódio. Ficou da hora demais. Eu gosto pra caralho. Em terceiro lugar, eu acho que eu botaria... Cara, eu acho que eu botaria de... O de... De... De homenagem à primeira série, Dsonar. Dsonar de 2? Não, 1. Dsonar de 2, na minha opinião, é uma das piores que tem, cara. Eu acho que junto com o R4... Eu acho que o R4 conseguiu esse pior, né? Não, Resident Evil 4, eu só ouvi um pouco, né? É, você só ouvi tudo, na real. Porque eu não falava nada. Capacete não criava muito conteúdo também na época. Pô, mas assim... Aproveita pra baixo e manda. Assim... Talvez essa lista mude porque Transformers tá se caminhando... Indo pra um bom caminho. E... Crash... Pelo que eu tá assistindo em off... Vai entrar nesse... Nesse top 3 aí também. Quer dizer, não cheguei nos últimos vídeos. Tem um tempo pra cá, cara. Difícil escolher, né? Porque a gente ficou muito ativo nesse comentário. Foda. É experiência, né, porra? Experiência de vida. Mas é isso aí. Alguma mensagem para o fim do episódio aí? No meu burrinho, no meu burrinho. Exatamente, eu gosto de pintor. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.